A diplomacia da República de Angola, na pessoa do embaixador José Marcos Barrique, à convite do apóstolo Jorge Tadeu, esteve presente na Quinta da Ribeirinha para fortalecer as relações entre Portugal e a República de Angola no que diz respeito à Igreja Maná, seus investimentos, infraestruturas e os mídia. A expectativa foi satisfeita e uma boa impressão foi deixada para a diplomacia através dos fundamentos em que rege-se a Igreja Maná. Em declarações à Curiacs TV, o embaixador José Marcos Barrique salientou que em Angola a Igreja Maná está implantada, teve alguns reveses, mas está a retomar o seu caminho, que existe uma comunidade de fiéis de veras importante que aguarda a todo momento que este percurso seja retomado com todo o seu vigor. O governo angolano, Estado angolano, Estado laico, não é? Portanto, qualquer interação existirá nos moldes, digamos, de uma cooperação, no domínio social, domínio cultural, na formação das pessoas. Outro tipo de interação, em planos comuns, é certamente sempre respeitando os marcos da laicidade do Estado. Mas, digamos que quem faz a Igreja são pessoas, quem está na governação também são pessoas, todas criaturas de Deus. Portanto, é um ponto comum que deve significar, acima de tudo, ponto de parte, as questões de religiosidade, mas deve significar, acima de tudo, um espaço de intercessão, um espaço de cooperação para o bem da humanidade. A expectativa é ter um encontro, que já tínhamos falado, dele nos vir visitar e nos conhecer, e, claro, o embaixador é um homem super ocupado, não só em Portugal, no resto do mundo, e eu também, muitas vezes, tenho que estar nas minhas campanhas, mas, graças a Deus, coordenamos os nossos calendários e, portanto, estou muito feliz por ele ter vindo aqui visitar e conhecer. O Sr. Embaixador disse na nossa entrevista que o grande investimento nos mídia, na nossa infraestrutura de telecomunicações, está a dar frutos. O apóstolo sentiu-se uma vez mais confirmado a visão que Deus lhe deu? Sim, porque até foi engraçado, porque no Almoço ele também disse o mesmo, não é? Realmente, o futuro está cada vez mais e mais na era digital, na era da mídia e com o investimento que toda a família Maná fez, que tem anos e muito custo, não é? Já está a dar os seus frutos. E foi muito interessante ver que o embaixador, não é? Vendo isto pela primeira vez, reconheceu logo esse valor. Desalientar que os projetos vão existir, tendo em conta, e são da Igreja sobretudo na formação, na informação, na implementação de tudo o que possa significar valores acrescentados para erguer, a sociedade, afirmou o embaixador.